A cafeicultura brasileira vivencia desafios complexos no controle de pragas e doenças. Blindar as lavouras contra esses inimigos tem sido uma busca constante dos produtores de café. Gustavo Guimarães, engenheiro agrônomo e superintendente Fundacer. César Jordão, produtor e engenheiro agrônomo. Mariana Jordão, engenheira agrônoma. Profissionais que ficam no Cerrado Mineiro, região de uma cafeicultura tecnificada, com foco na produtividade e graças a esses profissionais que aderem a tecnologias que fazem a diferença, que o resultado vem sendo alcançado com excelência. A ferrugem e o bicho mineiro são as principais moléstias que atacam a nossa cafeicultura, que danificam mais a nossa produtividade. Quando a gente trabalha com produtos no solo e foliares, o objetivo é esse, blindar a planta para que ela possa evidenciar o máximo de sua produtividade. A tecnologia Drench atua como a primeira linha de defesa, penetrando nas raízes e distribuindo os agentes de controle através do chilema, garantindo vigor e proteção das plantas. Quando surgiu a aplicação da tecnologia WG, aumentou muito mais a eficiência dessa aplicação. Diminuiu-se as doses, a gente trabalhava com 50, 60 quilos por hectare e passamos a utilizar somente um quilo, um quilo e meio. A eficiência de aplicação se dá pelo fato de ser de água passando-se somente uma única vez na linha de plantio. A aplicação de Drench seguindo a orientação para cada tipo de lavoura é fundamental para garantir os melhores resultados. Nós dobramos a nossa eficiência de aplicação no controle destas pragas do solo. Quando você trabalha com o Drench, você atinge as raízes do solo, principalmente aquelas raízes que estão mais na superfície. O produto consegue ser absorvido pela planta, sobe e se redistribui por toda a planta. Essa movimentação do produto que sobe e vai para os galhos, para as folhas, dificulta a ação de pragas e doenças junto ao cafeiro. Nós estamos atingindo o sistema radicular e a própria planta vai distribuir esse produto internamente. Praticamente 24 horas por dia, pode aplicar à noite, pode aplicar em baixo chuva, dia seco. É uma tecnologia relativamente barata, mas sem sombra de dúvida é uma tecnologia que vem a melhorar a eficácia do produtor, o rendimento dele nas suas operações. Os nematóides e os fungos de solo também são desafios constantes para os cafeicultores. Os nematóides sempre foram um problema nos últimos anos. É super importante a gente fazer um controle preventivo, principalmente, porque é uma doença que ataca severamente a planta. Então, nós sempre vamos manejando de forma para que não ocorra em nossas áreas de forma grave. A tecnologia Viedrange só veio acrescentar uma facilidade que nós temos quando fala na aplicação de produtos via solo. Pelo melhor espalhamento do produto na área, isso facilita também tanto o controle de nematóides quanto de fungos de solo. A tecnologia Viedrange não só protege as lavouras contra pragas e doenças, mas também fortalece a produtividade e a qualidade da produção. Não tem outra forma de você controlar a cigarra, o bicho mineiro, no caso o café, como praga, e a ferrugem como doença, com eficiência que não seja via solo. Então, o Viedrange é uma baita ferramenta. Quando a gente utiliza o verdadeiro, ou a quitara, ou o durivo, a gente tem um bom controle de bicho mineiro. Isso faz com que a gente consiga blindar a planta, tendo um excelente controle dessas pragas e doenças. Você dando conforto para a planta, dando nutrição e água e condições de ela expressar o seu lado genético, como retribuição, como um fator natural, é aumento de produtividade.